É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Me lido que Tiger triunfo e na garupa que nós passa Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas avisa e vem de graça Nós é os moleque do problema, elas avisa e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estereme, peita pra vestir a firma é forte Desacreditou do meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque na altura é me fodendo Surtado você tá se mordendo, porque na altura é me fodendo É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Me lido que Tiger triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas avisa e vem de graça É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Me lido que Tiger triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, ela já avisa e já quer graça Nós é os moleque do problema, ela já avisa e já quer graça E aí CK, mais um som de maloca Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estereme, me peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, hoje prova do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Me lido que Tiger triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas avisa e já quer graça É que ela sempre fura lupa quando nós bonde passa Me lido que Tiger triunfo e na garupa que nós embaça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas avisa e vem de graça Nós é os moleque do poblão, elas avisa e vem de graça E aí CK, mais um som de maloca Nós é os moleque do poblão, elas avisa e vem de graça Eu tô chaveando de quebra, encosta na banca fazer fumaça